e o pessoal que mais desse tio e eu tô aqui na moto é grande e o bonito e ó esse é o tio o sertão do Zinhemunso bonito mesmo ó tá solto foi-se embora é o tio e estamos aqui no sertão do Zinhemunso se você não é inscrito aí no meu canal se inscreve e ativa o sininho das notificações nós estamos tendo aqui as belezas do sertão cearense aqui mesmo hein hoje aí deu para flagrar aí o tio valeu abraço